O seu sorriso O seu sorriso O seu sorriso O seu sorriso Dentro Da dor Acalma o coração Paixão Com amor Não se esqueceu E não deixa O outro Que se entristece Não se esqueceu E nem deixa O outro Que entristece E E toca seu coração Com palavras De incentivo Isso E aquilo Tem dúvida Com o seu sorriso Com o seu sorriso Entra os dois Em ação Se entram os dois Em ação O amor O amor É assim Cada um Mas Mas sua parte É tanta sorte Que os dois Amores Vão vivendo Assim Os dois Amantes Vão vivendo Assim Com o seu sorriso Com o seu sorriso E ação